Para passar o domingo numa boa, fique ligado no Domingão do Faustão. Você vai curtir a participação especial da estrela Regina Duarte. A eletrizante semifinal do concurso de novos talentos. Tem o romantismo de Leonardo abrindo o coração para a galera. As mais loucas pegadinhas no olho da rua. As divertidas videocassetadas. E tem Mônica Carvalho arrepiando no desafio do Faustão. Neste domingo, seis da tarde, Domingão do Faustão. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete, As Filhas da Mãe. Fleury, a dívida externa cresceu e as exportações continuam devagar. Como resolver isso? O problema é que o governo não protege o produtor nacional. Veja o caso da Embraer. Ao invés de comprar direto dela, o governo está querendo fazer concorrência internacional para comprar avião. E o que acontece com a Embraer, acontece com as empresas nacionais, que não tem apoio nenhum. Este é o Brasil que nós vamos mudar. Sem propaganda, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncia, não existem grandes empresas sem grandes marcas. Mais alguma coisa? Aquele leite é tudo igual, né? José, pega o leite, tudo igual para a madame. Tem uma sacolinha. Todo dia, quando hidrato a minha pele, meu objetivo é um só. Menos rugas, mais firmeza. Agora eu posso, com o novo Revitalift de L'Oreal Paris. Inovação dos laboratórios L'Oreal, Revitalift contém nanossomas de pró-retinol A, que penetram profundamente na pele, reduzindo as rugas em quatro semanas. E dando mais firmeza em apenas oito dias. Revitalize-se. Novo Revitalift de L'Oreal Paris, a número um do mundo em antirrugas. L'Oreal, por que você merece? Meu marido comprou uma lavadora que, além de não ser assim, uma brastempo, a gente lava e a roupa continua toda manchada. Olha essa blusa. Isso aqui não dá para usar. A saia também. A saia não vai servir nem para pano de chão. Agora o sutiã. Ah, não, o sutiã não, porque eu esfreguei na mão. Precisa ele ficar pensando que eu sou mulher de lavar a roupa na mão? Vergo. Para tirar manchas e até sujeiras de punhos e colar de luz sem esfregar na mão, só a nova Brastemp tira manchas. Só podia ser a melhor do mercado. O grande ferão loucura Fiat está com preços... Incríveis! E condições de pagamento que são de deixar qualquer um. Louco de verdade! Começou o grande ferão loucura Fiat. Mini Fire, o carro mais barato e econômico do Brasil por 12.990 reais com emplacamentos e frete incluídos. Passe nas concessionárias Fiat e participantes até domingo e aproveite. A gente está louco para fazer negócio. O sonho acabou. A alta do dólar frustra planos. Estágio no exterior conta pontos no currículo e valoriza o profissional. As trigêmeas da Playboy, dez anos depois. Zero Hora descobriu nos arquivos nacionais de Washington documentos que revelam a visão americana da campanha da legalidade. Tudo está em Zero Hora Dominical. Domingo é bola no pé e olho na globo. Porque com o Campeonato Brasileiro na área só tem jogão de bola. Bota Fogo de Ribeirão Preto e Flamengo. Vamos curtir juntos todas as emoções desse super desafio. Bota Fogo de Ribeirão Preto e Flamengo. Ao vivo neste domingo. Quatro da tarde. Futebol 2001. Oferecimento Embratel. Sua única empresa de telecomunicações. Banco Itaú. Preto para você. Gol. A cerveja que desce resondo. Rainha System Interaction. Único sistema de amostecimento interativo. Equaraná Antártica. Hot Dog Pede. Tudo Pede. Equaraná Antártica.